Deixa eu sentar um minutinho aqui. Tá bom. Lá agora não tem mais calor. É, tá gostoso. É, tá pataço, hein? Ovô, ontem foi eu, minha mãe e meu pai lá ver a iluminação da praça. Ah, é? Tá muito bonito, viu? Tá bonito, né? Aham. E hoje vai chegar o Papai Noel. Ah, então hoje eu vou lá. Vai ter a chegada do Papai Noel. E o horário? Eu não sei ainda, mas eu posso ver pro vô que horas que ele chega. Porque acho que meu pai sabe. A praça tinha até que bastante gente, viu? Ah? Tinha até bastante gente na praça. Tinha, né? Criança. Muito bem. Vamos ver se der certo eu vou hoje. Vamos ver se a dona Elza caiu. Gente, ele, ele ultimamente, ele não...